Ai, a rua escura, o vento frio Esta saudade, este vazio Esta vontade de chorar Ah, tua distância tão amiga E esta ternura tão antiga E o desencanto de esperar Sim, eu não te amo porque quero Ah, se eu pudesse esqueceria Vivo e vivo só porque te espero Ah, esta amargura, esta agonia Vim pelas noites tão longas de fracasso em fracasso E hoje descrente de tudo Me resta o cansaço Cansaço da vida Cansaço de mim Velhice chegando E eu chegando ao fim Quando foi lançado o Sputnik Quando Jânio Quadros foi eleito presidente do Brasil e Kennedy dos Estados Unidos Quando a mulher da moda era Brigitte Bardot Quando nascia Bossa Nova Quando o Brasil conquistou pela primeira vez a Copa do Mundo Quando Brasília ficou pronta Um cronista e uma cantora Chamados Antônio Maria e Dolores Duran Viviam os momentos mais ativos de sua vida no Rio de Janeiro Enquanto o mundo se rachava Eles gastavam a vida procurando dentro de si mesmos Uma explicação para o mundo Os dois eram meus amigos Os dois gostavam da noite Os dois faziam canções Os dois morreram Este show é feito do que eles disseram Escreveram E cantaram Rio de Janeiro Gosto de você Gosto de quem gosta Deste céu, desce o mar Desta gente feliz Vento do mar e meu rosto E o sol a queimar Queimar Quero que você me dê a mão Que eu vou sair por aí Sem pensar que chorei Que cantei Que sofri Pois a nossa canção já me fez esquecer Me dê a mão Vamos sair para ver o sol Quando eu fiz 15 anos Ganhei um relógio de pulso E 15 mil réis Olhei Vi que era hora de fazer uma besteira E entrei no mutiquim Rio de Janeiro Gosto de você Gosto de quem gosta A vida é boa Mas eu vou dar um conselho para os homens É muito perigoso ter muitas mulheres ao mesmo tempo Quem tem 6 mulheres, por exemplo Tem no mínimo 5 oportunidades de ser passado para trás Deste céu, desse mar Deste céu, desse mar Desta gente feliz Meus senhores e senhoras Eu lhes garanto que é muito melhor estar mal acompanhado do que só A única vantagem da solidão A única vantagem da solidão É que a gente pode ir no banheiro e deixar a porta aberta Tinha alguém mais feliz que eu O meu amor Que não me quer Me dê a mão Vamos sair para ver o sol Dorme, menino grande Que eu estou perto de ti Que eu estou perto de ti Sonhas o que bem quiseres Que eu não sairei daqui Antônio Maria Era um dos 5 irmãos 5 pessoas muito unidas Numa família que vinha de avô muito bom e muito pobre Eram 5 irmãos E dos 5 4 eram bonitos O feio só soube que era feio no colégio Que é quando o padre escolhe os que vão ajudar a missa e sair na procissão Dos 5 irmãos da família Moraes de Araújo de Pernambuco Um era Antônio Maria Locutor esportivo Produtor de rádio e televisão Compositor Humorista E um dos melhores cronistas do país É de manhã Vem o sol Mas os pingos da chuva que ontem caiu Ainda estão a brilhar Ainda estão a bailar Ao vento alegre que me traz esta canção Quero que você me dê a mão que eu vou sair por aí Sem pensar no que foi que sonhei Que chorei Que sofri Pois a nossa canção Já me fez esquecer Me dê a mão Vamos sair pra ver O sol Foi por volta de 52, 53 Que Dolores começou a cantar na noite carioca Na época do clube da chave Que reunia o melhor da música popular E onde um pianista muito verde e esquisito tocava O pianista se chamava Tom Jobim E entre uma cerveja e outra Ele acompanhava Dolores Nas musiquinhas muito em voga de Doris Day Não sei se foi antes ou depois disso Que ela tacou de bolero E por isso passou a chamar-se Dolores Duran Só sei que qualquer gênero de música que cantasse Tinha que ser de amor Como Antônio Maria O amor Era quase o único tema de sua música Hoje Eu quero a rosa mais linda que eu ver E a primeira estrela que vier Para enfeitar A noite do meu bem Hoje Eu quero paz De criança dormindo Eu abandono De flores se abrindo Para enfeitar A noite do meu bem Quero a alegria De um barco voltando Quero ternura De mão se encontrando Para enfeitar A noite do meu bem Manhã Tão bonita manhã De um dia feliz Que chegou Em cada cor O amor Em cada amor Um bem O bem do amor Faz bem Ao coração Depois Nossa manhã Nossa manhã A alegria A alegria de um barco A alegria de um barco voltando Quero ternura de mão Se encontrando Quem quiseres Que eu não sairei Daqui Daqui De Antônio Maria Considerações sobre o sono A pessoa A pessoa que dorme Está inteiramente só Quando o homem dorme O seu rosto se desmarca De todas as tramas De todos os desgostos E ela se debruça Sobre a face do amado E descobre Que eram simples palavras Todas as valentias Que ele vinha lhe dizendo O tanto a entender Quando a gente se parece Menos com os mortos É quando está dormindo Quanto mais pobre Mais comovente O ser humano Quando dorme No sono As pessoas boas E confiantes Ficam desarrumadas A mais leve carícia De sua mão Sobre o corpo Da amada que dorme Poderá quebrar A solidão do sono E a tranquilidade Da carne Já não seria completa Contente-se A internecer-se Sem tocá-la Mas se for preciso Despertá-la Que seja com ruídos Aparentemente casuais Ah, que intensos ciúmes No passado e no futuro Sobre a nudez Da amada que dorme Só você a viu E só você a verá Assim tão bela A gente briga Diz tanta coisa Diz tanta coisa Que não quer dizer Fica pensando Que não vai sofrer Que não faz mal Se tudo terminar Um belo dia A gente entende Que ficou sozinha Vem a vontade De chorar baixinho Vem o desejo triste De voltar Você se lembra Foi isso mesmo Que se deu Comigo Eu tive orgulho Eu tive orgulho E tenho por castigo A vida inteira Pra me arrepender Se eu soubesse Naquele dia O que sei agora Eu não seria Esta mulher Que chora Eu não teria Perdido você Eu desconfio Que o nosso caso Está na hora De acabar Há um adeus Em cada gesto Em cada olhar Mas nós não temos É coragem De falar Nós já tivemos A nossa fase De carinho Apaixonado De fazer versos De viver Sempre abraçados Naquela base Do só vou Se você for Mas de repente Fomos ficando Cada dia Mais sozinhos Embora juntos Cada qual Em seu caminho E já não temos Nem coragem De brigar Tenho pensado E Deus permita Que eu esteja Errada Mas eu estou Eu estou Desconfiada Que o nosso caso Está na hora De acabar Você está Vendo só Do jeito Que eu fiquei E que tudo Ficou Uma tristeza Tão grande Nas coisas Mais simples Que você Tocou A nossa Casa Querido Já estava Acostumada Guardando Guardando você As flores Na janela Sorriam Cantavam Por causa De você Olha meu bem Nunca mais Nos deixe Nos deixe Por favor Somos a vida E o sonho Nós somos O amor Entre meu bem Por favor Não deixe O mundo Mal Lhe levar Outra vez Me abrace Simplesmente Não fale Não lembre Não chore Meu bem Na minha vida Uma saudade Meiga Solo Sou baixinho No meu olhar Um mundo De tristeza Veio Se alinhar Minha canção Ficou assim Sem jeito Cheia de desejo E eu fui andando Pela rua escura Pra poder chorar Nunca mais vou fazer O que o meu coração Pedir Nunca mais vou ouvir O que o meu coração Mandar O coração Fala muito E não sabe Ajudar Sem refletir Qualquer um Vai errar Penar Eu fiz mal em sair Eu fiz mal em fugir Do que eu tinha em você E errei E errei Em dizer Que não voltava mais Nunca mais Nunca mais Hoje eu volto Vencida A pedir Pra ficar Aqui Meu lugar Meu lugar é aqui Faz de conta Que eu não Saí Sim Eu não te amo Porque quero Se eu pudesse Esquecerei Vivo Vivo E vivo Só porque te espero Esta amargura Esta agonia Esta agonia Onde está o seu carinho Onde está o seu carinho Se eu pudesse Buscar Se eu soubesse onde encontrar Seu amor Você Um dia de chegar Quando Eu não sei Você Você vai procurar Onde eu estiver Sem amor Sem você As suas mãos Onde estão Onde está o seu carinho Onde está o seu carinho Onde está Onde está o seu carinho Me tire desse quarto De hotel Rosinha De você E de todas as coisas Que entram Pela janela Me leve para longe Das palmeiras Mais longe E perto Das coisas Mais macias Me faça Esquecer Depressa Os homens ruins Isto é Os que comem Cebola crua Me ensine Tudo que eu não aprendi Cortar com a mão direita Usar anel Tocar piano Desenhar uma árvore Valsar E me lembre tudo Que eu esqueci Raiz quadrada Frações Latim Navio negreiro De Castro Alves Depois me dê Pelo bem Dos seus filhinhos Aquilo que eu não tenho Mas quase humano Carinho De um jeito Que eu não sei dizer Como é Mas há por aí Ou pelo menos já houve Destele a casa Deixa a noite entrar E juntos Vamos nos resfriar Espirre de lá Que eu espirro de cá Minhas mãos e as suas Não são de ninguém Entendido Se interesse por mim Pergunte o que eu sei Que eu quero exclamar No mais puro francês Comanta-le-vous Repare o relógio Que andou tão depressa Partamos De um jeito ou de outro Me tire daqui Para Pérsia, Sibéria Para o clube da chave Para Marte, Inglaterra Mas sem couvert Sem couvert Está vendo o retrato Dos meus vinte anos Tirar pra cá Cansaço Cansaço Pé chato Gordura Fizeram de mim Essa coisa Ansiosa Insegura E com sono Que pede a você No auge do manso Não saia esta noite E fique ao meu lado Esperando que o sono Me tome Me mate Me salve Me leve Por amor A seu andar Assim seja Onde está O seu carinho Onde está O seu carinho Onde está Você Você Amanhã sem Copacabana Estamos todos cansados Todos no mesmo banco de praia Todos que somos eu Meus olhos Meus braços Minhas pernas Meu pensamento E minha vontade Hoje eu volto Vencida a pedir Pra ficar aqui Meu lugar é aqui Faz de conta Que eu não saí As pessoas e as coisas Começam a movimentar-se A moça feia O homem de roupão branco Que faz ginástica sueca O bêbado Que vem caminhando Com a lapela suja de sangue Ônibus colegiais E lá dentro Os nossos filhos Com cara de sono Ai a solidão Vai acabar comigo Eu já nem sei O que faço O que digo As pessoas e as coisas Começam a movimentar-se O banhista gordo De pernas brancas Vai ao mar cedinho Porque as pessoas De manhã são poucas E enfrentam Sem receio O seu aspecto Um automóvel Deixou uma mulher À porta do prédio De apartamentos Todas as ordens Foram traídas Todas as promessas Foram desfeitas Aqui Sentado Neste banco de praia Eu sou um vegetal Estou reduzido Os meus instintos Estou preso Os meus sentidos Pouco a pouco Por reduzir O meu direito A minha humanidade Tiraram o meu Semelhante disjunto De mim Limitaram o uso Do meu cérebro As operações Mais simples Arrancaram A minha carta De cidadania Extinguiram A minha capacidade De influir Diminuíram O meu cérebro Dissolveram Minha consciência Agora eu apenas Faço parte Da paisagem Quase morta Sou uma planta Encostada aqui Neste banco de praia Quando haverá Outro dia Esperança Quando Já começo A sentir cansaço Depois vem o desgosto Depois o desespero De tudo isto Se eu morresse Amanhã de manhã Não faria falta Ninguém Eu teria um enterro qualquer Sem saudade Sem luto Sem luto também Ninguém Telefona Ninguém Ninguém me procura Ninguém Eu grito Eu grito E o eco Responde Ninguém Se eu morresse Amanhã De manhã Minha falta Ninguém sentiria O que eu fui O que eu fui O que eu fiz Ninguém se lembraria Ai, a solidão Vai acabar comigo Ai, eu já nem sei O que faço E o que digo Estou reduzido Estou reduzido aos meus instintos Estou preso aos meus sentidos Reduziram meu direito A minha humanidade Tiraram meus semelhantes De junto de mim Arrancaram a minha carta De cidadania Dissolveram minha consciência Mas me deixaram Essas palavras na boca E eu digo com Zé Régio Vem por aqui Dizem-me alguns Com olhos doces Estendendo meus braços E seguros De que seria bom Que eu os ouvisse Quando me dizem Vem por aqui Eu olho-os Com olhos laços Há nos meus olhos Ironias e cansaços E cruzo os braços E nunca vou por ali A minha glória é esta Criar desumanidade Não acompanhar ninguém Que eu vivo Com o mesmo sem vontade Com que rasguei o ventre A minha mãe Não, não vou por ali Só vou Por onde me levam Meus próprios passos Se eu que busco saber Nenhum de vós responde Por que me repetis Vem por aqui Prefiro escorregar Nos becos lamacentos Redemunhar os ventos Como farrapos Arrastar os pés sangrentos A ir por aí Se eu vim ao mundo Foi só para deflorar Florestas virgens E desenhar meus próprios pés Na areia inexplorada O mais que eu faça Não vale nada Como pois sereis vós Que me dareis machados Ferramentas e coragem Para eu derrubar Os meus obstáculos Corre nas vossas veias O sangue velho dos avós E vós a mais O que é fácil Eu amo longe A miragem Amo os abismos As torrentes Os desertos Ide Tendes estradas Tendes jardins Tendes canteiros Tendes pátrias Tendes tetos E tendes regras E tratados E filósofos E sábios Eu tenho a minha loucura Levanto-a como um facho Arder na noite escura E sinto espuma E sangue Cânticos nos lábios Deus e o diabo É que me guiam Mais ninguém Todos tiveram pai Todos tiveram mãe Mas eu Que nunca precipio Nem acabo Nasci do amor Que é entre Deus E o diabo Ah que ninguém Me dê piedosas intenções Não me peçam definições Ninguém me diga Vem por aqui A minha vida É um vendaval Que se soltou É uma onda Que se levantou É um átomo a mais Que se animou Não sei por onde vou Não sei pra onde vou Sei Que não vou por aí Se eu morresse amanhã de manhã Minha falta ninguém sentiria O que eu fui O que eu fiz Ninguém se lembraria Antônio Maria Se autodefinia assim Nome Antônio Maria Moraes de Araújo Estado civil Cansado Sinais particulares Carde expircente Uma mistura de cardíaco Com despircente Nacionalidade Brasileiro Profissão Esperança Numa noite de sábado Maísa Estreava no Bom Gourmet Faltava pouco Para começar o show Quando Murilinho de Almeida Entrou no camarim de Maísa Para contar Que havia ligado Para o Lito Clube Para pedir a Dolores Que atrasasse um pouquinho O seu show Para os dois não começarem Na mesma hora O empregado que atendeu Disse a Murilinho Que isso não seria possível Porque não haveria show Dolores tinha morrido No roteiro do show De Maísa A primeira música Era de Dolores A última que ela tinha Composto Antes de morrer Dá-me, Senhor Uma noite Sem pensar Dá-me, Senhor Uma noite Bem comum Uma só noite Em que eu possa Descansar Sem esperança E sem sonho Nenhum Por uma só noite Assim Posso trocar O que eu tiver Perde mais puro E mais sincero E mais sincero Uma só noite Uma noite de paz Para não lembrar Que eu não devia esperar E ainda espero Que eu não devia esperar E ainda espero E ainda espero Tchau Tchau